A música, pra mim, é transformação. Eu lembro que eu acordei, eu tava dormindo na mesa, era pequeno. Caramba, pai, eu quero tocar isso. E foi daí que... Eu acho que a gente escolheu músicas legais e músicas bonitas, músicas bonitas e legais. E a gente vai curtindo essa onda do repertório que a gente escolheu. Foi? Foi! Vamos lá. Que beleza, eu tô aqui hoje com... Peraí, acesa. Vocês querem me lascar. É, tem que sair, tem que sair. Injeção. Plaquete. Vai lá. Saiu. Que beleza, né? Eu tô aqui hoje com o mestre e o discípulo e futuro mestre, né? Como é que nasceu essa parceria de vocês? Nasceu do encontro do mestre com o discípulo, né, Fernando? Sim, eu tava no Parque Vivencial do Lago Norte, num dia com meu filho, e encontrei o pai do Ian. E o Ian, também pequenininho, andando de skate. E aí o pai dele falou, pô, o Ian tá começando a tocar. Falei, leva ele na roda de choro, né, pra tocar uns chorinhos com a gente. E aí, num sábado seguinte, ele levou. E a partir daí, a nossa história começou. Dois anos. Aí ele começou a ir pra essa roda de choro? Isso, durante dois anos, todo sábado. Durante dois anos? Todo sábado. E aprendendo aquelas músicas ali, como é que foi aprender o repertório? Então, no começo, eu tinha o meu repertório inicial, mas o César chegou pra mim um dia e falou, não, toda semana, então, se você quiser tocar aqui, tem que trazer uma música nova. Pra ajudar, né? Pra me incentivar, né? Isso aí já era o toque do professor, né? E foi isso que eu comecei a tirar as músicas e levar aos fins de semana, aos sábados, uma música nova pra gente tocar junto. Eu sei que você começou com sete anos ali no cavaquinho, aos oito pegou o bandolim. Queria tocar guitarra e bateria aos sete anos. E acabou que, assim, meu pai... Não te deram a guitarra? É, meu pai já foi meio, ele já não me deram a guitarra nem a bateria, né? Muito menos uma bateria. Muito menos uma bateria que fazia barulho pra caramba. E aí, meu pai já tava mal intencionado, né? Que ele sempre gostou de tocar choro, né? Ele falou assim, não, eu vou te dar um cavaquinho. Aí eu, pô, cavaquinho? O que que é isso? Eu ainda nem sabia o que era um cavaquinho. E eu fiz... Entrei na escola de música, né? Fazendo cavaquinho. E fiz uns seis meses, assim, praticamente. E ele mostrou o bandolim no show do Armandinho Macedo, no Clube do Choro de Brasília, aqui no clube. E quando eu vi ele tocando, afinando as cordas, ele tocou todas as cordas de uma vez, eu falei... Eu lembro que eu acordei, eu tava dormindo na mesa, era pequeno. Caramba, pai, eu quero tocar isso. E foi daí que... Podia ser violino também, né? Podia ser. Porque a afinação é a mesma, né? É a mesma, né? Exatamente. Se bem que o seu bandolim é de dez cordas, né? É de dez, né? Juntando tudo aqui, dá dezessete cordas, né, Fernando? Dezessete. Dezessete. Quinteto, batera, piano, baixo, cavaquinho, violão. Mas o lance de juntar nós dois foi naturalmente, ali na sala de aula, né? Aquela coisa de harmonia, passar uma harmonia aqui, outra ali. Ah, vamos fazer... Não, interpreta desse jeito, toca desse jeito. E aí a coisa foi naturalmente, ah, vamos tocar musa, aí pintou show. Vamos só nós dois mesmo? É isso, porque nós vamos vocês dois. Vamos só nós dois mesmo. Só tem cachê pra dois. Isso acontece, né? E aí foi firmando. Vamos começar com essa? Samambaia? Samambaia, César Camargo Mariano. Samambaia, César Camargo Mariano. Samambaia, César Camargo Mariano. Samambaia, César Camargo Mariano. A 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 César Camargo Mariano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto